Olá Agricultural, está entusiasmado com a sua manhã? Eu estava, até que alguém ou alguma coisa levou a minha batata arco-íris e deixou a minha horta neste estado. Isso é horrível! O senhor do livro especial de legumes deve estar quase a chegar, não acredito que me vejo! O que é que se passa? Bem cedo! Que este será um dia perfeito para batatas! Não se preocupe, nós tratamos de tudo! Sempre que uma batata desaparece, a Patrulha Pata vai ajudar! Eu sou capaz! Vou começar a procurar pistas! Isto está muito estável, Rubble! Podes encher o buraco! Chase, já tiveste sorte? Por acaso, vê só isto! Encontrei um rasto de animal! Envie ao teu drone para ver se descobrimos quem deixou este rasto e se esse alguém levou a batata! Drone! Segue aquele drone! Estão a divertir-se tanto! Como é que lhes vamos tirar a batata? Vamos distraí-los! Usa o lançador para enviar bolas saltitantes! Lançador! Vamos todos para a quinta! Ah, mais um fã da batata arco-íris! Aham! Claro! Está a começar a atrair uma multidão que quer ver a sua batata muito especial! Então, onde é que ela está? Bem, para ser muito sincero, está... Mesmo aqui! Ora, ora, ora! Declaro oficialmente que a batata arco-íris do agricultor Al é uma das maravilhas vegetais do mundo! Incrível! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.